Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ao tempo em cada acerva, só sempre devo caminhar No peito levo a esperança e a certeza de chegar Sou um mensageiro da verdade e do amor Vou seguindo pela vida, entre paredes e campinas Falando o que eu estava com o amor Mandou o verdade em qualquer estação Falando Jesus, Jesus é o pecador Que ele é a salvação Assim disse Jesus, vai entregar o evangelho a toda criadora Aquele que viver e formatizado será salvo Por aquele que viver será governado Às vezes tenho que sorrir Às vezes tenho que chorar Mas preciso viajar com o tempo É assim que penso Não posso parar Um dia eu venci O céu contemplarei O mundo é aquela semente E sempre contente O meu peito plantei Sou um mensageiro da verdade e do amor Vou seguindo minha vida Pelos maus e campinas Falando o mundo é salvador Oh, oh, oh Adorado de me envolver em sua ação Falando o meu Jesus Falando o meu Jesus Ele é o pecador Ele é a salvação Soou para que eu vá Um mensageiro da verdade e do amor Vou seguindo minha vida Pelos maus e campinas Falando o meu salvador Falando o meu Jesus Falando o meu Jesus Ele é o pecador Ele é a salvação Salvação